Olá, meus amores e minhas amorinhas! Tudo bom, meus amores? Espero que sim! Vamos começar um vídeo de receitinha aqui pra vocês, que eu prometi que eu ia ter vídeo de receitinhas na casa nova. E, então, não esquece do like e se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Tem bastante vídeo legal no canal, então bora pra receitinha. Como vocês puderam ler no título, eu vou fazer a minha sobremesa favorita, que é mousse de maracujá. Eu amo fazer mousse de maracujá, e aí, sempre que tinha nos lugares, eu comia, só que eu falava Mano, não é... tá ruim, tá estranho. E aí eu descobri, gente, porque o verdadeiro mousse de maracujá, gente, pra ficar gostoso com aquele azedinho do maracujá, tem que ser feito da fruta. É claro que você pode fazer com suco, mas o que eu vou ensinar hoje é você pode fazer com a própria fruta, gente. Fica muito mais gostoso, porque o com suco, sabe, suco de pó, fica doce, pode ser pózinho de suco. E o da fruta é totalmente diferente, o da fruta é muito mais gostoso. E eu vim ensinar vocês fazerem aqui também, pra quem eu sei que vocês estão acostumados a fazer com suco, gente. Eu sei, eu sei. Mas com a fruta, com certeza, eu prometo pra vocês que vai ficar muito mais gostoso, muito mais saboroso, com aquele azedinho do maracujá. Eu amo, gente, eu amo muito. Então, bora pra receitinha. Gente, essa receita é tão boba de tão simples. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata ou um negocinho dessa. Creme de leite também, gente, é essencial creme de leite. Você não precisa daquelas gelatinas em color, não precisa. E maracujá. De ingredientes é só isso. Você vai precisar também de um liquidificador, liquidificador normal. Uma peneira, pra gente peneirar e tirar as coisinhas do maracujá. Uma colher e também uma jarrinha pra gente fazer os passos. Mas o primeiro passo é a gente pegar nosso liquidificador. Gente, meu liquidificador é novo, é a primeira vez que eu tô usando ele. Então eu tô, assim, muito emocionada. Enfim. Bom, gente, a quantidade você decide. Mas a minha receitinha, pra essa receitinha aqui, eu vou usar quatro maracujás. São quatro maracujás grandão. Pra essas quantidades aqui que eu falei pra vocês. Se você tiver uma família maior, você faz mais. Na verdade, eu só sou eu e meu marido. Mas eu quero fazer esse mousse pra gente comer a semana inteira. Então a minha medida é de quatro maracujás. Para essa quantidade. Agora eu vou colocar tudo do liquidificador. Eu vou abrir os maracujás. Então bora lá. Bom, gente, agora a gente vai bater os quatro maracujás. Eu gosto de colocar um pouquinho de água pra dar uma... Pra ele bater melhor. Então eu coloco, tipo assim, tipo menos de uma xícara de água. Bem pouquinho, ó. Não precisa nem ter um tempo certo. E vamos bater. Bom, a gente deu uma batidinha. Tá pronto. A gente tira daqui. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma chaleirinha. E vamos peneirar, coar, da forma que você achar melhor. Pra tirar o excesso de carocinho do maracujá, tá? Eu, particularmente, eu faço essa coadinha. Se você quiser fazer duas vezes, você pode fazer. Mas eu gosto um pouquinho dos pedacinhos do caroço do maracujá do mousse. Eu acho que fica muito gostoso. Então eu vou fazer assim só. Uma vez só. Mas você pode fazer e tirar quantas vezes você quiser o carocinho. E isso. É só ir fazendo e tirando. Pronto, gente. Depois que a gente pendurou tudo, a gente vai colocar de novo no liquidificador. Ó, peneirei só uma vez. Você pode penar a outra vez também, se você quiser. E adicionar o leite condensado. Não vai bater junto com o creme de leite, tá, gente? Porque depois o creme de leite é só uma batidinha rápida. Então primeiro a gente põe o leite condensado. Bate um pouquinho. E depois adiciona o creme de leite. Bom, depois que a gente bateu o leite condensado junto com mistura. Agora é a hora de colocar o creme de leite. Se você for usar o gelatinho, cuida pra não cair o soro junto, tá? Esse aqui o meu foi direto. Eu coloquei na geladeira o creme de leite. E agora, gente, é só uma batidinha mesmo. Só pra dar uma misturada. Não vai bater muito agora. Pronto. E agora, gente, você pega uma bandeja. Uma forma. Um negócio que eu esqueci de falar é que você pode fazer também. Você pode, quando você estiver colocando maracujá, você pode separar uns carocinhos pra colocar em cima pra decorar. Como que eu não ligo muito pra essas coisas de decoração? Mas você pode fazer pra ficar mais bonitinho. Eu faço desse jeito, mas enfim. E agora eu vou colocar na forma. Eu peguei uma marina que eu gosto de colocar nesse daqui de vidro. Que fica bem espalhadinho. Você pode colocar em qualquer lugar, gente. Se você tiver aí uma vasilha, enfim. Agora a gente vai pegar e despejar, gente. Simples assim. Você pode pegar uma... Pegar uma espátula pra te ajudar a tirar. O que restou aqui de dentro. Tá vendo? Bom, gente. Depois que você colocar, vai ficar desse jeito. Bem bonitinho. E, gente. Eu aconselho vocês a deixarem na geladeira durante umas quatro horas por aí. Que é o tempo, acho que, pra ele ficar durinho. Fica bem gostoso. Mas, gente. Se você quiser comer assim, molha, bem gostoso. Mas como que é mousse? O ideal é você esperar de três a quatro horas. Que aí fica muito gostoso, gente. Sério. Fica, tipo, muito bom mesmo. Bom, gente. Agora a gente coloca na geladeira. Eu já coloquei aqui, ó. E é só esperar, gente. O tempo é uma tortura. Agora é só aguardar e depois se deliciar, gente. Agora o que sobrou pra gente? Louça. Vamos lavar a louça, gente. Enquanto a gente espera, o nosso mousse fica pronto, né? Voltei, gente. Eu não deixei somente quatro horas. Eu deixei praticamente a noite inteira. E vou pegar e mostrar pra vocês como que ficou, gente. Vocês sabem que eu descobri que durante a noite meu marido veio e roubou um pedacinho do mousse. Então não vai estar completo pra vocês aí a foto bonitinha. Mas o que tem pra hoje, né, amores? Ó, gente. Ficou desse jeitinho. Bem gostoso. O meu ficou bem azedinho. Bem do jeito que eu gosto. Se você não gosta de tanto azedo, você pode colocar menos no maracujá. E vou pegar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo que a consistência dele tá bem durinha, ó? Gente, vamos experimentar agora pra ver se ficou bom, né? Essa é a hora da verdade. Essa é a hora da verdade. Vamos lá. Olha isso, gente. Não tá focando. Sério, gente. Essa sobremesa é tão fácil de fazer. Só tem três ingredientes. Maracujá, leite condensado e creme de leite. Você faz isso, gente, rapidinho, hein? Tipo, 15, 10 minutinhos, essa sobremesa já tá pronta, sério. Eu lembro que antes eu amava mousse de maracujá. Eu sempre perguntava pra minha mãe. Mãe, como que faz mousse? Eu achava que era uma receita super difícil, que eu nunca ia conseguir fazer na vida. E é super fácil de fazer, gente. É uma receita super fácil. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se vocês quiserem mais receitas aqui no canal, pode comentar que eu venho trazer pra vocês, meus amores. Um big beijo. Não esquece do like, se inscrever aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!